Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Notícia importante, Palmeiras e Cruzeiro podem anunciar nos próximos dias patrocínios milionários com a CIMED, que é uma empresa do ramo de medicamentos e que concorre com a Neoquímica patrocinadora e parceira do Corinthians na camisa e no estádio. Que o Palmeiras e a CIMED namoravam a possibilidade de um acordo, isso não é novo. O próprio CEO da CIMED outro dia já havia postado fotos ao lado da Leila Pereira. Ele é palmeirense declarado e trabalhava com a Leila a possibilidade de um acordo para o time feminino, mas com ampliação também para o time principal. Cifras não foram reveladas, mas o que se sabe é que para assumir, por exemplo, um espaço na camisa do time principal do Palmeiras, ele vai ter de pagar mais do que a Leila já banca por temporada. São 81 milhões de reais fixos por todas as propriedades da camisa. Esse contrato entre Crefiz e Fã e Palmeiras pode chegar até 120 milhões de reais se o Palmeiras bater uma série de metas por títulos. Já em relação ao Cruzeiro, o PVC contou no final da semana passada que o Cruzeiro tinha negociações avançadas com o patrocinador Master, que vai lhe render, inclusive, um valor superior ao que o Atlético Mineiro tem com a Betano. O contrato de patrocínio Master do Atlético com a Betano de 15 milhões de reais por temporada. Eu já havia dito algumas semanas atrás para vocês que o Ronaldo buscava um patrocínio de pelo menos 23 milhões de reais quando ainda jogava a Série B para a próxima temporada na Série A. Certamente essa pedida será maior. Informação sobre as negociações entre CIMED, Palmeiras e especialmente Cruzeiro foram divulgadas pelo Samuel Venâncio. Estou de olho nessa história, qualquer novidade aparece para contar para vocês. O Cruzeiro conquistou o acesso e imediatamente os olhares estão crescendo acerca do clube, que deve ter novos parceiros, ainda mais agora disputando a primeira divisão. Uma das empresas que devem apoiar a equipe neste retorno à elite é a CIMED. João Adib, dono da empresa, publicou recentemente uma foto em seu perfil oficial no Instagram, da camisa do Cruzeiro, o que já havia gerado uma especulação sobre uma possível parceria do clube com a CIMED. Além de ser o grande nome à frente da CIMED, João Adib possui uma grande ligação com o mundo esportivo, torcedor declarado do Palmeiras. Ele também já foi piloto da Stock Car. A CIMED foi fundada em 1977 e se trata da quarta maior indústria farmacêutica do Brasil. O clube celeste não comenta especulações e negociações, no entanto, a equipe ainda não comentou o assunto. Em 2021, um levantamento deu conta de que a fortuna de Adib está estimada em quase 100 bilhões de reais. Vale destacar que nos últimos dias, o jornalista Paulo Vinícius Coelho revelou que o Cruzeiro terá o terceiro maior patrocínio no país na próxima temporada. A informação de CIMED e Cruzeiro foi apurada pelo jornalista Samuel Vinâncio.